Bom, o que rolou aqui, eu acho que todo mundo sabe Essa abelha ali ferrou a luva do cara Mas como você pode ver aqui, a abelha não consegue remover o ferrão Depois que ela dá a ferroada E aí, infelizmente, os animais acabam perdendo a vida Toda vez que eles têm que ferroar alguém É uma coisa meio sem sentido, né? Porque toda vez que você vai usar sua arma de defesa, você morre Mas isso é porque essa arma de defesa aqui Não é pro bem apenas da operária Na verdade, não é pro bem dela É pro bem da colmeia Ela tem que defender a colmeia E não a si mesma Entendeu? É mais ou menos isso aí Mas você sabe por que esse ferrão não sai depois que ela dá a ferroada? Fica aqui que o tio vai te explicar Bom, infelizmente, pra esses carinhas A estrutura do ferrão deles não favorece Pra que eles consigam retirar o ferrão depois de dar uma ferroada Porque ele tem uns frisos, tá vendo? Como se fosse um anzol de pesca Ou seja, toda vez que uma abelha precisar ferroar algum animal Pra poder defender a colmeia Ela vai ficar com o ferrão preso E quando tentar se livrar O ferrão vai acabar arrancando vários órgãos internos dela E por isso ela não vai sobreviver E isso, infelizmente, não tem exceção Nenhuma abelha consegue sobreviver depois de dar uma ferroada E isso, infelizmente, não tem exceção